Olá, hoje nós estaremos falando sobre um dos educadores musicais da chamada segunda geração dos métodos ativos, Mohai Schaefer. Vale salientar que os educadores musicais da segunda geração se caracterizam pela utilização da criação alinhada à música contemporânea. Mohai Schaefer e sua proposta metodológica busca proporcionar que os alunos desenvolvam a capacidade de perceber os sons do ambiente e a partir daí criar. O autor considera importante que os alunos desenvolvam uma limpeza de ouvidos, de modo a proporcionar uma escuta atenta, onde os alunos podem selecionar os sons e analisar suas características e a função que esse som exerce em determinado ambiente. Como atividade prática podemos propor que os alunos fiquem por cerca de um minuto em silêncio de olhos fechados e busquem identificar o máximo de sons que puderem. Depois disso os alunos podem relatar para o professor os sons que conseguiram ouvir e o professor enquanto isso vai registrando no quadro e por fim professor e alunos podem analisar as características desses sons e as funções que eles exercem. Então se esse som é agudo ou grave, se ele é curto ou longo, se ele é forte ou fraco, ou se é um som que está poluindo aquele ambiente, se de repente é um carro de som que está com um volume muito alto e que incomoda a coletividade, que polui o ambiente, ou se de repente é um som necessário, um apito de um guarda de trânsito que orienta, que organiza, que evita acidente no trânsito, ou se é até o sinal da escola que marca o início da aula, o final, a transição de uma aula para a outra, o intervalo. Então é possível se fazer essa análise. Pode-se dizer que o conjunto de sons que compõem o ambiente é aquilo que Schaefer chama de sondescape ou traduzindo para o português paisagem sonora. Para entendermos esse conceito podemos pensar que num quadro, numa pintura, há um conjunto de elementos visuais que nos remetem a determinado local ou paisagem. Da mesma forma, um conjunto de determinados sons também podem nos remeter para determinado lugar ou paisagem. Como atividade prática, podemos propor que os alunos escolheram um local. Pode ser a feira, pode ser o centro da cidade, pode ser uma floresta, por exemplo. E a partir daí, que eles busquem, então, nas suas memórias, os sons que geralmente se encontram naqueles locais. E aí também o professor vai registrando no quadro. Depois o professor pode propor o exercício, seguinte exercício, de os alunos, por alguns segundos, tentarem ouvir internamente os sons daquele local. Os sons acontecendo de forma simultânea e ver quais são as impressões desses alunos. Se esses sons remetem esses alunos para aquele local ou não. E por fim, o professor pode organizar os alunos em pequenos grupos e pedir que esses alunos simulem esses locais. Através de sons vocais, do som corporal ou de objetos que ele tenham em mãos naquele momento. Bom, hoje nós falamos um pouco sobre a proposta pedagógica de Murray Schaefer. Até a próxima!